Ele está afim de mim, mas está me ignorando. Grande problema que as mulheres passam por isso. Oi, Dileuza, tudo bem? É, minha bonitinha, vou ensinar você a entender melhor por que esse cara está te ignorando, por que ele ignora você, mas você sabe que ele gosta de você. Você sabe que ele está afim. O que está acontecendo? Quais são os motivos? Hoje eu separei cinco sinais, cinco atitudes claras para que você seja objetiva, correta, reta, para que você saiba exatamente o que está se passando na tua vidinha com esse cara e por que ele te ignora, mas gosta de você. Dá para entender uma loucura dessa? Dá. Aqui dá. Meu nome é Jô Peró Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Para você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vinda. Coisa boa você ter chego até aqui. Ó, a única coisa que a gente pede nesse canal aqui, que é inteiramente feito para mulheres, para empoderamento feminino, para ajudar você a buscar de novo, sabe? Aquela autoconfiança, aquele empoderamento, aquela autoestima elevada, fazer com que o cara corra atrás de você e fala pô, essa mulher aí é top, eu quero ela para mim, pelo amor de Deus, como é que eu conquisto essa mulher. É disso que eu estou falando. Esse canal é para isso, tá? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, aquele sininho, vai em todas, para você receber sempre conteúdo novo do canal, tá? Eu tenho um canal feito também somente para mulheres casadas, Jouber para casadas, ali para relacionamento sério, para quem está namorando, para quem está morando junto, sobre amante, sobre traição, sobre o maridão, sobre a vida dos dois juntos. É gostoso de ver, tá? O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fequeciou. Meus amores da minha vida, o cara gosta de você, mas ele te ignora. É diferente daquela pessoa que te ignora porque não está afim, porque não tem uma prioridade para você, porque você não fede, não cheira. Esse tipo de ignorante, você já conhece. Essa situação a gente já falou tanto aqui no canal. Agora, vamos entender por que ele ignora, mas gosta de você. Um dos grandes problemas é uma chamada rejeição pela autoestima e pela autoconfiança. Mas, quando eu falo essa rejeição pela autoestima e pela autoconfiança, ela é uma faca de dois legumes. Vou explicar para você por que é uma faca de dois gumes. Primeira coisa, autoestima e autoconfiança é quando o cara, ele também, como uma mulher, muitas mulheres têm, e não confia porque estou gordinho, estou acima do peso. Ela vai querer um cara bombadão, vai querer um cara não sei o quê. Ela acha legal o personal trainer. Eu já vi lá na academia ela de olho para o cara. Sabe? Não sei se vai rolar, cara. Eu gosto dela. Já saí com ela, já fiquei com ela, mas eu não consigo ficar seguro porque eu tenho problema de autoestima, autoconfiança. eu não me garanto. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas coisas na cabeça, eu tenho as minhas paranoias, as minhas crises. E aí, quando fala em autoconfiança, eu quero lembrar que pode ser também, fui chifrado, ela me deixou por um profissional trainer, coitado do profissional trainer. Ela me deixou por outro cara, sabe? E eu não resolvi bem isso. E aí, acabo transferindo tudo isso para a Deleuza. Então, a minha autoconfiança está muito pequena, sabe? Então, ele ainda está naquela coisa de... Cara, eu não estou pronto, eu não me garanto, eu tenho muito medo. A minha beleza, eu não sou tão lindo, eu me acho feinho, eu me acho magrão demais, eu me acho isso, me acho aquilo. E a autoconfiança dele vai pelo ralo. Agora, quando eu falo de beleza, existe também o outro lado aqui dessa rejeição. Quando o cara se acha demais, e eu tive um amigo assim, em épocas de república, morava em república, isso em Portugal, morava comigo, né? Um grande abraço para esse meu amigo, que ele sabe quem é ele, meu querido Playboy. O apelido já diz tudo. O que o Playboy chegava na balada? Porque ele é um modelo, lindão, cara forte, malhadão, bonito, cara de bebezão. Chegava na balada, a mulher até cravava toda. E aí, o que ele dizia? Meu, eu gosto daquela ali, velho, mas ela é feinha. Não gosto. Cara, ele achava defeito na mulher, e achava que ela não cabia na vida dele, por isso. Sabe? Ah, não sei, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E começava ele a encontrar desculpas, mas gostava de uma criaturinha lá. E o que acontece? Acabava não rolando? Aí por causa da rejeição ao reverso. Entendeu? Aí é o contrário que também acontece. Também tem o tímido. O tímido, ele gosta de você, ele quer estar com você, mas ele não sabe lidar com essas coisas. Ele tem a timidez, a timidez vai sabotar. Ele tá afim de você, você fala, Jô, Ber, trabalha comigo, fica me olhando o tempo todo, cola na minha, tá no refeitório, ajuda, me dá, sabe, sempre tá do meu lado, cara, eu gosto do cara, mas o cara não se ajuda, não vai. Mas não vai mesmo, fia. Ele é tímido, ele tá precisando aí de uma ajuda, porque esse cara não vai a lugar nenhum, e te ignora. Por quê? Por medo. Não é porque ele gostaria de ignorar você. Então perceba quais dessas situações, o cara ignora, mas ele gosta de você. Preste bem atenção, nos sinais que eu tô te ensinando aqui, pra você não fazer confusão por aí, tá? Esse tipo de ignorante é tipo de homem que gosta mais e ignora você. Existe também outro tipo de rejeição. E essa aqui também tem dois lados, aqui também tem um sentido pra você analisar. O primeiro lado da rejeição é quando o cara, ele não é bão de dinheiro, né? Não tem os cobre. Tá numa pobreza. Mas de dar dó, sabe? E vou te falar uma coisa bem verdadeira mesmo, assim, porque mais uma vez eu quero usar uma situação aqui, isso já em Florianópolis, quando eu fui morar em Floripa, eu morava, agora perto da beira-mar, ali no... esqueci o nome da rua, agora também não viam o caso. Mas era perto da beira-mar de Floripa, numa rua de trás ali, né? Não lembro o nome dessa rua agora, que me foge a memória. Mas nós morávamos em 5, no edifício Paulo Taluá, acho que era isso, no 101. Nós morávamos em 5 amigos ali de faculdade e tal. Eu ficava no quartinho da empregada, né? E a galera já morava junto. O que que acontecia? Um dos meninos estava apaixonadão por uma garota lá na época e ele não levava ela lá na nossa casa porque a gente era uma república, imagina! 5 homens morando ali, a zona que era, a bagunça que era, e nós não tínhamos grana, era tudo estudante, galera que trabalhava ali, fazia freelancer e tal. Então o que acontecia? Mal dava pra gente pagar aluguel. E era uma zona bagunçada lá dentro. Era latinha de cerveja do teto ao topo, assim, fazendo torrezinhas, uma zona, uma bagunça. E o cara, pelo amor de Deus, vou trazer a mulher aqui, cara, eu não tenho grana pra nada, nem pra levar agonia e comer um kibe. Deixa o cara preocupado. E ele evita, ele ignora quando você quer sair, quando você quer estar com ele, quando você quer ir na casa dele. Ele ignora você por causa da grana. Outro tipo de situação, quando o cara tem problemas com religião. Às vezes você é uma determinada religião e ele é outra. Atendi uma menina aqui, linda, maravilhosa, uma dileusa, no meu consultório. Problema dela, ele era de uma religião bem o oposto dela. E a família toda naquela religião, ele é de um outro país, eu não vou citar religiões, porque eu não gosto disso, mas ele é um outro país, totalmente o oposto do dela, que é brasileira. O que que acontece? A família não aceita. Ele gosta da menina, mas não dá pra ter. Então ele rejeita essa situação. Gosta, mas tem que rejeitar por causa de religião. E isso é uma coisa muito séria, porque por nacionalidade, já atendi mulheres em meu consultório online, que ela brasileira, morando nos Estados Unidos, e a família não aceita. E ele obedecendo muito a família, porque ela é sul-americana. e aí isso não funciona, porque não é nativa, por isso, por aquilo, e não sei o que, não sei do que lá, não dá. Também vai por esse lado. A cultura do ser humano também faz com que o cara goste de você, mas não aceite você dentro do quadradinho dele. Negação de sentimento é outro sintoma, é outro motivo porque esse cara não aceita você. Ele não quer você porque ele não aceita que gosta de você. Ele briga porque ele quer ficar solteiro, ele quer pra malada, ele quer curtir, ele quer fazer a vida dele. Não, eu não gosto dessa mulher. Ele briga com ele mesmo, não sei até quando, tá? Mas ele não quer aceitar que está apaixonado por você. E existe também uma situação chamada consciência pesada. Ele é casado, ele gosta de outra pessoa, ele tem um relacionamento com outra pessoa, mas gosta de você, ele está afim de você. Mas ele não quer trair, ele está na iminência de trair, não tem coragem de mudar, não tem coragem de separar e fica nessa coisa tipo vou, não vou, vou, não vou e acaba não indo, não resolvendo também. E aí os transtornos fazem com que esse cara acabe ignorando você. Então anote aí, perceba se você está dentro, passando por situações semelhantes e depois comente conosco aqui embaixo, tá? Por favor, diga aqui, ô Jôber, estou passando por isso, já passei. Meninas, ajudem quem está passando, dê seus pitacos, ajudem umas às outras, afinal de contas é para isso que a gente está aqui. Um grande beijo no seu coração. Amor e paz.